Boa tarde, presidente, boa tarde, colegas vereadores, vereadoras. Eu quero também cumprimentar toda a comunidade e trazer alguns destaques aqui. Primeiro, parabenizar também a mesa diretora, a vereadora Almir, pela sessão itinerante. Eu quero destacar aqui que, para que a gente tenha uma conexão realmente com a sociedade, tem um ponto que tem que vir da nossa parte e tem que vir um ponto que vem também da parte da comunidade. Eu digo isso porque, quando eu entrei na Câmara em 2017, a gente fez um projeto, vereador Almir, na época, que era o gabinete nos bairros. E aí eu e a minha equipe, a gente montava empolgado a beça, vereador Maurício. Então, o vereador Gilson, uma vez, foi aí em solidariedade nos visitar, sabe do que eu estou falando? E eu ficava lá debaixo do banquinho, esperando as pessoas virem, e ninguém vinha. Aquilo, para mim, foi tão frustrante, assim, tudo já passou por isso também, acho que outros tentaram colocar. Eu falava, meu Deus do céu, e gente reclamando que a gente não vai quando a gente vai. Eu acho que essa casa deu o seu ato ontem, a partir do momento que mostrou isso. Quero dizer que as pessoas que tiveram presentes ontem também, tivemos várias lideranças comunitárias, usando o Tribunal Livre, também fizeram a sua parte. Mas, infelizmente, tem muitos que vivem criticando essa casa, vivem criticando todos aqui, mas que, na hora de comparecer, também tem esses espaços, também não vêm. Então, a gente precisa destacar isso. Porque a gente só vai modificar e ter a ideia da verdadeira participação política e social, porque poder político, gente, não é só ir votar na urna, não. A Constituição deixa muito claro, o poder político emana do povo, que vai, por uma situação de logística, já que não dá para a gente ter uma democracia exatamente direta, não é, vereador Nazato? A gente pegar todos os temas da nossa cidade, que está aí chegando a quase 400 mil habitantes, e botar para a votação de todas as pessoas. Então, a gente está aqui para fazer uma questão de representatividade. Mas a gente precisa do contraponto. Então, essa casa deu um exemplo. Eu acho que ontem foi marcante, parabenizo a mesa diretora, faço uma parabenização aqui especial ao vereador Amir, porque sei que o vereador Amir destacou isso sempre. Essa pauta foi uma pauta muito forte de, há tempo, ele destacando isso aqui. Demos o exemplo. As pessoas que tiveram também deram o exemplo. Mas tem muita gente que reclama, 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 e na hora de comparecer também não faz sua parte. Uma parte, com certeza, vereador Gilson. Com autorização do orador ou sem a parte, vereador Gilson. Vereador, o senhor falou muito bem aqui. A nossa frustração, o senhor lembra, em 2017, quando nós entramos aqui, a gente conversava muito e falava, olha, a gente trabalha tanto, vê tantos vereadores andando tanto pelas comunidades, a gente vê tanto vereador indo em escola, em postinho, nas ruas, e a gente via, a gente fazia. E, quando a gente olhava, as pessoas ainda tinham a cara de pau de dizer para a gente, ah, só aparece na época da eleição. Eu falei, querido, desculpa, mas eu estava aqui e posso te pontuar, como nós pontuamos ontem, e foi muito claro aqui, quero falar uma frase que o vereador Cristiano Loureiro falou, foi fantástico, se cada vereador, se cada bairro eleger um vereador, fica 20 de fora. Então, o vereador, quando ele está aqui trabalhando, ele está trabalhando para os 35 bairros. Tem essa de, acho que um vereador pode ter uma atuação mais na Itopava Central, outro mais ali na região da Velha, mas, se alguém vier me procurar da Vila Itopava, eu vou atender, como já vieram, porque, ainda mais nós, que somos educadores, tivemos alunos espalhados pela cidade inteira, se alguém vier do Garcia, nós vamos atender também. Então, as pessoas têm que começar a acompanhar mais o nosso trabalho e ver quanto que a gente anda, o quanto que a gente trabalha. Com certeza, reforço aqui a sua fala. Inclusive, a citar também, achei muito, inclusive falei com a vereadora Cris, muito interessante esse comentário que teve ontem, até porque ouvimos várias questões, e uma dessas situações que foram colocadas como se fosse apenas uma representatividade de bairro, falei que, no caso específico ali, tem até meu chefe de gabinete, que é do bairro, a gente dá uma atenção muito especial com as demandas que vêm, por estar muito envolvido, mas o nosso papel exatamente é esse, é atender as demandas dos 35 bairros. E a gente faz, digo por mim, sei que outros também fazem, uma logística imensa para que a gente possa estar atendendo todas essas demandas. E ontem essa casa deu um grande exemplo. Quero também dizer que, na sessão passada, também entendo que essa casa deu um grande exemplo, e agradecer pelos votos de forma unânime ao nosso projeto referente aos fogos barulhentos, e que também está tendo uma repercussão muito forte. E eu tenho recebido várias mensagens, e tenho feito questão de destacar também em todas as nossas falas a votação unânime e a sensibilidade dos vereadores dessa casa. E tenho visto isso, e muitos, inclusive, postando e dizendo como foi importante. Já adianto também, teremos reunião aí com o Executivo, para que, acho que é uma sinalização muito forte, para que isso possa ser sancionado o quanto antes. E já estamos destacando também a questão, estudando com a minha equipe, está acontecendo em outras cidades, para que a gente possa criar um mecanismo de fiscalização, de fato, para efetivar essa legislação. Porque a gente sabe que são etapas. A gente tem que aprovar a legislação, e depois a gente criar toda a estrutura de fiscalização, não é tão simples assim. Com certeza, uma parte da vereadora Cristiane Loureiro. Com autorização do orador, ouçam a parte da vereadora Cristiane Loureiro. Vereador Bruno, quero também parabenizar esse projeto do fogos. No momento em que estava tendo a votação, eu estava fazendo uma entrevista, e não participei efetivamente da votação, mas o meu voto também é favorável. E só agregando também essa fala ali, que eu coloquei também nos bairros, eu acho que a gente precisa, que culturalmente, a gente já vem de várias situações onde a população precisa entender que nós estamos em uma nova fase. O vereador é mais acessível, ele consegue chegar até os bairros, representando todos. Só que, infelizmente, a gente ainda encontra essas barreiras quando a gente tem assim, o vereador só pode atender aquele bairro, não, ele pode atender todos. Mas quem pensa assim, muitas vezes na comunidade, é aquele que lembra que anos atrás também trocava-se voto por carrinho de mão, por brita, e a gente tem que começar nessa raiz a mudar esse pensamento. Se a gente quer uma cidade melhor, um país melhor, um estado melhor, depende de nós. Obrigada. Com certeza, também acrescento aqui a fala. Presidente, se é possível, mais dois minutos. Vereador Bruno Cunha, em virtude, dois a parto, mais dois minutos para a vossa semência poder concluir. Obrigado, obrigado pela gentileza. Quero também dizer que sempre que me marcado aqui, eu, o vereador Gilson, na época, o Alba, quando a gente fez aqui a primeira, digamos, medida de termos abdicado determinadas questões, respeitando também de cada um, mas aquilo que a gente entendeu. Mas eu sempre falei que, de um lado, a gente tem economizar questões, mas, do outro lado, a gente também tem situações que são alusivas à estrutura. E eu acho que essa é uma discussão de vários assuntos aí que a gente tem que ter, porque, é claro, que quando você vai fazer uma aproximação com a comunidade, você tem uma situação de estrutura e acho que a gente também não pode... A gente tem que fazer o nosso trabalho, eu sempre falei, a gente tem que fazer o nosso trabalho de uma forma efetiva, economizando recursos, até porque o recurso não é nosso, é um recurso público. Mas a gente tem que entender que, para chegar em determinadas situações, a gente também tem que ter uma estrutura do parlamento, uma estrutura do legislativo. E eu acho que esse é um discurso que começa a amadurecer um pouquinho, algumas situações, como aconteceram de ontem. Eu acho que foi, sim, extremamente válida essa conexão, esse ato. E se talvez não teve esse alcance todo, por conta da não participação de alguns, mas teve pessoas participando, teve lideranças participando, e o legislativo está fazendo a sua parte, vereador Maurício. Está fazendo a sua parte. Eu acho que isso é importante, a gente mostrar que a gente está tomando a nossa atitude. Tem mais alguns projetos que a gente deve trazer na semana que vem. Eu até tinha mencionado aqui, tinha até citado o vereador Fernando Manta, ao que a gente estava olhando, campanhas que estão acontecendo de combate em relação ao assédio. Nós pesquisamos agora algumas legislações, eu quero, inclusive, propor os colegas que em outras cidades estão entrando, que sentir também a vontade de estar fazendo essa discussão. Aqui vai ser muito importante, para a gente combater assédios. Então, a gente deve trazer alguns projetos para a gente debater com mais calma, agora o meu tempo está acabando, na semana que vem. Então, agradeço a atenção de todos e de todas. Obrigado.